Um rapaz que estava desaparecido desde a última segunda na cidade de Águas Formosas, ele foi encontrado, segundo a polícia civil, ele havia avisado para a mulher que iria realizar um orçamento próximo à Crisólita, mas não retornou para casa. Deixa eu chamar o Fão Antônio Peço, esse caso é misterioso, é lá de Águas Formosas, né Fão Antônio? Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, antes de falar desse caso, você falou em cavucar o rio, se você não conseguir cavucar o rio, tenta dragar, que talvez seja mais rápido ou seja similar, né? Ao invés de cavucar, dragar. Mas vamos lá, Águas Formosas, muito bem. A polícia militar foi acionada juntamente com a polícia civil para fazer buscas a um homem que estava desaparecido na zona rural de Crisólita. Segundo informações, esse cidadão, que é um empreendedor na cidade de Águas Formosas, ele saiu para fazer um orçamento, porque ele trabalha numa empresa com mármores, produtos em mármores, granito, pedra. Ele saiu para fazer um orçamento para uma pessoa e não retornou. A polícia começou a fazer as buscas, a família ficou preocupada, inclusive no meio dessas buscas acabaram por encontrar os restos mortais de uma pessoa. Tratava-se de um cidadão que estava desaparecido, mas ele teve morte natural. E aí as buscas continuaram até que o cidadão foi encontrado de Águas Formosas em Novo Oriente e Minas, mas especificamente na comunidade de Fregonzaga. Ele estava bastante cansado, desnutrido e desidratado. Alguns ferimentos, possivelmente em função de ter passado vários dias sem determinado acompanhamento, sem local para dormir, mas ele está bem, tranquilo. E a polícia encerrou essas buscas, mas vai verificar o que aconteceu. O que esse cidadão, que até então era uma pessoa, um empreendedor, ele tomou essa atitude de se perder e sair, fugir das pessoas que tentavam aproximar? Alguma coisa ainda precisa ser explicada sobre essa situação. Mas o importante é que o cidadão já está em casa e está bem, né, Guamé? É.